Música Só com você Ainda vai saber Do que eu tenho O que eu não tenho O que eu não tenho Pra viver Não tem amor Como uma só pessoa Só com você Só com você Ainda vai saber Seu amor Que me desistiu E assim Como eu tenho Dizendo Ainda Eu vou achar A saída Só com você Só com você Só com você Só com você Música 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 Música